Senon I, o arcturiano magnético é um ser de origem primária do universo magnético, quadril 5, o mesmo universo de Kryon, Zero I, IUD e L, Alfeos, Silvestra e Eliar Flores, é um especialista em magnetismo e também engenheiro geneticista especialista em modelagens de corpos humanoides. Sua primeira manifestação após a saída do universo magnético e chegada a estas áreas foi no sistema de Arcturus, Senon I também tem manifestações no sistema das Pleiades, sua roupagem atuante dentro do PVS é um lido arcturiano de, aproximadamente, 2 metros e meio, com 3 olhos, sendo um deles na altura da testa, lindos olhos azuis, mas que mesclam entre o azul e o dourado brilhante. O terceiro olho seria um portal que o conecta com todos os outros do seu agrupamento e, através dele, consegue acessar outras dimensões e até universos locais. Teve também passagens em vários outros sistemas estelares, dentre eles, o sistema de Dracos, quando decidiu assumir aquela roupagem, a fim de ajudar na dissipação de uma guerra que estava havendo naquela região. No universo magnético é um lido anjo de tom azul claro? Seu magnetismo é tão intenso que, apenas com sua presença nos ambientes, pode-se notar a drástica mudança de campo magnético do local. Por exemplo, se ele vai a um lugar onde o ambiente é de baixa vibração, rapidamente a negatividade é engolida pelo terceiro olho dele e transformada na mais pura luz. Ele é a própria luz acesa que ilumina a escuridão. É como um sol a subir no horizonte, trazendo o brilho da manhã e dissipando a escuridão da noite. Nos três dedos das mãos, o anelar, médio e indicador, possui códigos magnéticos poderosíssimos que, encostando-os em uma pessoa magneticamente desequilibrada, com alguma obsessão ou qualquer desarmonia nos chakras, rapidamente ele consegue auxiliar a volta do equilíbrio e harmonia. Ele atua equilibrando os corpos magnéticos e criando uma onda tão poderosa no corpo da pessoa que recebe o toque simultâneo desses três dedos, que o ser obsediador de baixa vibração não suporta e é forçado a se afastar. Teve várias encarnações no plano terrano e, dentre as mais conhecidas, foi Menelau, HTTPS. Dois pontos, barra barra, PT, ponto wikipedia, ponto org, barra wiki, barra Menelau. Encarnou também na época de Jesus e foi um dos apóstolos daquele conhecido como João, o Evangelista, que é o mesmo espírito de Francisco de Assis. Quando Jesus deixou o plano físico, vários apóstolos continuaram pregando o Evangelho. João, o mais jovem dentre os doze, doze, que logo foi atraído pelo seu magnetismo particular, tinha vários seguidores. Dentre estes estava Telônios, não conhecido nas escrituras. Era um homem muito rico naquelas regiões, sábio e muito próspero e já havia tido contato com naves extraterrestres, tanto em sonhos como acordado, e até mesmo visitado uma delas, conscientemente. Isso aconteceu quando andava pelas suas terras e um disco prateado lindíssimo pairou sobre ele, pousou e três homens de pele prateada, altos e com três olhos desceram da nave e, amorosamente, o convidaram a entrar nela. Ele entrou e teve a mais incrível experiência da sua vida. Não contou nada a ninguém, exceto no dia em que encontrou João, o apóstolo, pela primeira vez. João aproximou-se dele e disse, Meu filho, eles são seus irmãos. Você faz parte daquela tribo. Dizendo isso com um sorriso no rosto, surpreso com aquela afirmação, Telônios perguntou, Meu bom senhor, do que falas? João respondeu, Você sabe, agora venha, venha comigo. Seu lugar é ao meu lado, venha comigo. Preciso ir até Éfeso, é desse dia em diante. Telônios nunca mais saiu de perto de João, ficando próximo a ele até seu desencarne. Depois disso, foi seguindo e ensinando o que aprender a do bom senhor. Em outra encarnação, também muito especial, encarnou novamente ao lado do bom senhor, João, o evangelista e, desta vez, João era São Francisco de Assis. Nesta ocasião, o velho Telônios chamava-se Berto, logo que Giovanni de Pietro de Bernardone, Francisco de Assis, recebeu o chamado do mestre, Jesus, saiu para reunir almas que vibravam na mesma sintonia. Logo nos primeiros dias, encontrou um rapaz sentado à beira da calçada brincando, batendo uma pedrinha na outra. Berto tinha seus 15 e 16 anos e Francisco olhou para ele e falou, Olá, você é comigo? Eu nunca me esqueceria de você. O garoto Berto não entendeu nada e, envolvido no magnetismo de Francisco, levantou-se, olhou profundamente em seus olhos e disse, Senhor, eu nunca me esqueceria do seu olhar amoroso. Ambos ainda não compreendiam a fundo o que falavam, mas suas almas sim, pois estavam profundamente conectadas ao eterno, ao acássico de todos os tempos. Berto continuou sendo um dos seguidores e evangelizadores junto a Francisco e Clara de Assis. Conheceu o zero e, em uma das suas andanças, em uma ocasião especial, João, o evangelista, encontrara-se com Paulo de Tarso para uma conversa. Nesta estavam João, Paulo, Telônios, e Timóteo, https, dois pontos, barra barra, pt, ponto wikipedia, ponto org, barra wiki, barra time, por cento c3% b3 teu, underscore, de, underscore, por cento c3%, oito nove fez o, encarnação de zero e naquela época, e outros apóstolos mais próximos. Timóteo olhou para Telônios e disse, nos conhecemos ao que Telônios respondeu, eu acho que não, mas você me é familiar, Timóteo, zero e, sorriu e disse, bem, veremos, ambos riram e continuaram apreciando a conversa de alto nível magnético de João e Paulo de Tarso, está sendo chamado pelo Pleiades 1 a trazer toda sua herança, força magnética e ajudar no equilíbrio imediato do planeta, um grupo poderoso de seres estava aguardando este chamado para se juntar e colaborar nesse ancoramento, chamado a ajudar na reconexão das almas do plano terrano com sua natureza divina, envolvendo-as em seu magnetismo que transcende todas as realidades, está sob forte projeção daquele conhecido como Gautama Buda, que o chama para que seja uma ponte para o equilíbrio humano e irradie através do seu terceiro olho a força búdica de equilíbrio e bem-estar, Senon, seu agrupamento no plano terrano é de cerca de 56, 56 mil seres espalhados entre todos os subplanos que compõem o plano terrano, está sendo chamado também a ancorar a perfeição divina em si, de forma que sua presença possa irradiar e gravar no campo mental dos seres humanos essa energia, para que todos aqueles que têm problemas físicos causados por desequilíbrios energéticos entrem em um estado de ajuste e sintonização mais elevada, de forma a voltarem a ter uma saúde perfeita e estados de paz e bem-aventurança, sua responsabilidade na fisicalidade é imensa, Senon, assim como em todas as outras realidades, mas especialmente na fisicalidade, onde se propôs a trazer o céu para a terra, mostrando que é possível viver a mestria e angelitude no plano físico, em pleno equilíbrio harmônico, seu lema é a YYYYYYYYAYOA é um código que o conecta, imediatamente, ao universo magnético puxando toda a força de lá, passando por Arcturus e Pleiades e ancorando como um raio no plano físico terrano, poderá sentir leve ou forte tontura se repetir rapidamente muitas vezes, é aconselhável puxar a força suavemente, para que possa ancorar de forma harmônica, evitando tremores extremos no seu corpo físico, devido a intensa descarga, é até onde Jesus me permite ver e transmitir.